Qual a melhor estratégia para uma loja movimentar suas vendas? Vamos nos lembrar do funil de vendas. Toda venda começa na prospecção. Depois, encontramos oportunidades para fazermos propostas e fecharmos negócios. Então, para sua loja vender mais ou movimentar as vendas da sua loja, você precisa primeiro prospectar mais, ou seja, trazer mais clientes para dentro da loja. Se preocupar com a vitrine, se preocupar com a apresentação da loja para atrair mais clientes. E depois, é claro, para movimentar as vendas não basta ter clientes rondando pela loja. É preciso estar preparado para atender o cliente, ter à disposição o produto para o cliente, às vezes, provar, pegar, experimentar e, então, fazer a proposta para o fechamento. A primeira coisa é a apresentação. Uma boa apresentação já movimenta mais a loja.